Alô? Alô? Oi, quem é? Oi, sou eu, a Sofia, você não me conhece não, foi a dona Lúcia que passou o seu contato para mim. Ah, sim. Ela me recomendou você, que você é uma boa faxineira, e eu tô precisando aqui para fazer uma faxina aqui em casa. Você tem tempo disponível? Sim, sim, eu posso fazer no sábado. Porque de segunda a sexta eu tô aqui na casa da mãe dela, da filha dela, aí eu só posso fazer no sábado. Ah, sim, para mim tá perfeito. Então, só tem um pouco pra mim, né, eu gostaria que você chegasse bem cedo, bem cedo mesmo. E quanto que você tá cobrando na faxina? Então, eu tenho que ver o tamanho da casa ou apartamento da senhora para mim poder falar o valor. Porque assim, sem eu olhar, sem nós ter uma entrevista, eu não tenho condições de falar o valor, entendeu? Mas se sua casa for pequena, eu cobro 200 reais. Se for uma casa um pouco maiorzinho, um pouco grande, aí eu posso cobrar 300 reais. O meu apartamento é pequeno, sabe? Ele é 3 quartos, cozinha, varanda, tem uma áreazinha, escritório, é pequenininho. Ah, 3 quartos é pequeno. Tá, então para esses 3 quartos pequenos que nem a senhora tá falando aí, eu cobro 300 reais. Ah, então tá perfeito. Então, você pode vir no sábado, tá bom? Então, deixa eu te falar. A dona Lúcia falou pra mim que você faz troca, aí eu tenho aqui umas coisas pra tirar. Tem coisas aqui na etiqueta. Eu tenho muita roupa, que dá pra você montar até um brechó. Aí eu posso te pagar com essas coisas, sabe? Que? Que? Dona Lúcia falou que eu faço troca? Não, minha senhora. Dona Sofia, né? Então, ela falou errado. Porque eu não trabalho com troca de roupa, não. Eu trabalho... A única troca que eu trabalho é o dinheiro. Tome lá e me dê cá. Fix ou dinheiro na mão. Ela falou que você aceita. E eu tenho tanta coisa aqui, tenho bolsa, sapato, tem coisas na etiqueta. Você não faria pra mim? Não, não. Eu não... Não tô precisando, não. Não dá pra mim, não, essa faxina, não. Tá bom? Ah, quebra esse galho pra mim? Não, não. Qual a tua nossa recomendou? Você limpinha, que você é muito prendada. Quebra esse galho pra mim, da próxima eu te pago. Um valor até melhor. Não, não... Eu não tenho interesse de trocar meu trabalho por roupa ou sandália. Não. Tá? Olha, você vai sair perdendo, viu? Porque a quantidade de roupa que eu tenho aqui, tudo roupa nova de marca que você... Se você montar um brechó, você ganha muito dinheiro. Não, não, não tenho um... Tenho nem tempo pra montar brechó. Nem tenho um... Não. Não quero não, tá? Muito. Tenho nem disponibilidade pra isso. Muito obrigada. Quando a senhora tiver com o dinheiro em mãos ou no Pix pra mim pagar, aí eu posso ir aí fazer a faxina da senhora do jeito que a senhora quiser. Agora, fazer faxina em troca de roupa ou sandália pra mim abrir brechó? Não. Eu não aceito isso, não. E a pessoa que te falou que eu aceitava isso aí, ela tá muito mal informada, tá? Ela te enganou. Ela te fez uma propaganda enganosa. Meu Deus, ela te fez isso comigo. Eu tava contando com você. Você ia fazer isso pra mim. Ah, sério? Então, tenta ligar aí pra outra pessoa, porque eu mesmo não aceito, não. Comigo é só o dinheiro na mão, tá bom? Tá bom. Mas você vai sair perdendo. Tá, pode deixar eu sair perdendo. Tchau. Tchau. Volta a bola. Ó. Agora foi que deu. Mais essa. Agora eu receber meu trabalho em roupa pra abrir brechó. Ai, mas é cada pataquada que me aparece.